E aí, como é que vocês estão atuando e vendo aí esse mundo de usar informações e ter dados? Você está trazendo um ponto essencial, JP. A gente só vai conseguir tomar melhores decisões através de dados e dados que realmente tenham, gerem significado. Então, hoje dentro da nossa estrutura de RH, de people, a gente tem uma pessoa que está olhando especificamente para isso e permeia toda a jornada do colaborador. Então, a cada pesquisa que a gente roda, a cada conexão que a gente tem, um ponto de contato com os nossos colaboradores, a gente tem a oportunidade de extrair informações que sejam relevantes, mas permeando também dentro de um contexto de muita mudança também, de uma empresa que está acelerando fortemente do ponto de vista de negócio, trazendo também, fazendo aquisições, trazendo investidas, enfim. Então, a gente está passando por momentos de transformação de cultura. Se a gente não acompanhar, de fato, como tem sido o impacto disso para as pessoas, a gente não vai conseguir nem ajustar as nossas soluções, as nossas iniciativas ou propor novas. Então, dentro de um contexto mais macro, as empresas estão olhando para isso mais fortemente, até mesmo para que se mantenham de forma competitiva no negócio. E a gente já está pensando de sustentabilidade, inclusive, do negócio, para que se mantenham também no mercado, inclusive. Mas, para os nossos profissionais, isso é essencial, principalmente quanto à área de recursos humanos, de que forma que a gente vai realmente ter uma análise desses dados, de que forma que a gente vai trazer essa devolutiva para as pessoas, de que forma que a gente está comunicando, inclusive, esses insights que a gente vem tendo. Muitas vezes, quanto RH, a gente fica com a informação muito... Silo, novamente, quanto RH, utilizando essas informações, trazendo-as para as iniciativas, mas as pessoas não entendem o porquê, muitas vezes. Por que a gente está lançando essa iniciativa? A gente rodou a GPTW, teve uma série de proposições, inclusive, de melhoria de clima, com relação a salário, remuneração, carreira, as pessoas tendo uma necessidade maior ali de crescimento e evolução, mas de que forma isso tem que se conectar com a experiência delas, de fato, no dia a dia. Tem tempo para pergunta. Eu tenho tempo para pergunta. Tem tempo para pergunta. Tem tempo para pergunta. Eu tenho tempo para pergunta. Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC. O podcast oficial do TDC.